Galvão sempre foi uma liderança por onde passou. Ao se estabelecer no Médio Norte de Mato Grosso, assumiu a presidência do Sindicato Rural de Sinop, onde ainda exerce papel importante na mobilização da classe produtiva. Como representante sindical, participa da Diretoria da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso, desde o ano de 2007. Na Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, participa desde a sua fundação em 2005. Elegeu-se presidente da AproSoja Mato Grosso em 2017 e presidente da AproSoja Brasil em 2021. Quando assumiu o cargo, definiu como uma das suas prioridades o tema da classificação de grãos. Galvão sempre foi um grande parceiro do Canal Rural e participou desde o início do Soja Brasil. Em 12 temporadas do projeto, sempre esteve presente com um diálogo muito próximo ao produtor rural. Buscou, juntamente com a AproSoja Brasil, tratar de temas de interesse do produtor brasileiro.